2023 foi um ano muito bom pros ARPGs focados em loot 2024 provavelmente vai ser um ano ainda mais interessante, ainda melhor A gente já teve um grande lançamento, um grande sucesso pra esse ano E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje Mesmo o ARPG focado em loot sendo um gênero bem nichado Tá crescendo muito, principalmente com a chegada do Diablo 4 no ano passado Eu acho que bastante gente de todos os lugares, de todos os jogos, tipos de jogos Até gente que nem se interessava por jogo acabou entrando no Diablo E agora Diablo 4 tá na Game Pass Então mais gente ainda vai chegar Eu acho que pode ser interessante esse vídeo Eu não tenho intenção nenhuma de falar qual você deve ou não deve jogar Por que, oh meu Deus, o que eu devo ou não devo escolher Esse vídeo é realmente feito pra você que nunca jogou ARPG Ou que tá querendo entender melhor como é que funciona Eu não sou nenhum player que tem décadas de ARPG Mas com os anos aí, a experiência que eu tive nos últimos anos Eu acho que eu consigo te passar pelo menos um guia básico Uma apresentação do que é que você tá fazendo, onde é que você tá se enfiando Os três mais conhecidinhos, claramente Diablo 4, ou Diablo no geral Last Epic, que foi o lançamento desse ano aqui já, de 2024 Ele tá estouradíssimo E POI, Path of Exile Chame como quiser, eu vou chamar de POI no vídeo pra ficar mais fácil Esses jogos funcionam de jeito bem básico Todos eles são movidos por aquela mecânicasinha básica de você matar o bicho E, nossa, será que ele vai me dar um item legal E ele te dá um item foda E você fala, nossa, meu Deus, olha que tem pica Brilha o seu olho, meu Deus Claro que por ser RPG, eles também são focados na sua progressão Você escolhe uma classe E você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo o seu personagem E o seu objetivo máximo e final É otimizar ao máximo a sua build ou o seu personagem Ou jogar com o máximo de classe que você quiser Claro que tem como você criar os seus próprios objetivos dentro do jogo Esses jogos permitem isso Mas, normalmente, a otimização da sua build é o principal objetivo É o mais comum, pelo menos Pra esse tipo de jogo não morrer, não cair no esquecimento E simplesmente desaparecer Ele se funcionou com base em Season, temporada Que, pra quem não sabe Normalmente são coisas que duram 3, 4 meses nos jogos E é um conteúdo novo que chega Às vezes o jogo é reformulado Às vezes é completamente refeito Igual vai acontecer com o Diablo 4 agora na temporada 4 São grandes atualizações que chegam a 3 ou 4 meses E que mudam a forma como você joga o jogo no geral A única coisa diferente disso É que o seu jogo meio que recomeça Normalmente a sua primeira vez jogando é normal A partir da sua segunda vez Sua segunda temporada, vamos chamar assim Você recomeça do zero Não é bem do zero Mas você começa com uma classe nível 1 de novo Começa, escolhe uma build Vai estar lá do zero E normalmente eles dão algum boost Algum bônus pra quem vai começar Pra não ser a mesma experiência De como se você estivesse jogando a primeira vez Sempre Senão fica chato, né Diablo 4, eu vou usar o Diablo 4 como exemplo Porque é o mais simples de entender, eu acho Você tem que pegar os altares da Lilith E fazer renome, este coisa Só uma vez Depois, a partir da sua segunda temporada Você já vai começar com tudo lá prontinho Então você já ganha uma... Um skip, vamos dizer assim Pra sua segunda temporada começar tranquilinho Então é normal Esses jogos eles terem um pico bizarro de player E daí passa uns 2, 3 meses de temporada Tem, sei lá 5 pessoas jogando Aí começa a nova temporada Faz 100x a quantidade de player Meu Deus, aquele hype insano Passa uns 2, 3 meses Ele fica um pouquinho mais morto É normal Esses jogos funcionam desse jeito Claro que você não é obrigado a jogar na temporada Se você tem menos tempo pra jogar Não tem pra que você Ah mano, eu tenho uma hora por semana Eu vou ficar jogando na temporada Não faz sentido Daí você normalmente tem a opção de jogar fora das temporadas Que é o que a gente chama de reino eterno Ou liga eterna Ou reino padrão Ou sei lá Tem vários nomes Normalmente é só off-season Fora da temporada E aí você escolhe isso De acordo com o seu perfil de jogador De acordo com a quantidade de tempo Que você quer colocar no seu jogo Todos esses jogos tem classe E aqui é onde eles já começam a se diferenciar um do outro E aqui normalmente é onde você vai escolher Que tipo de jogo você vai jogar Normalmente as classes mais padrõezinhas são Mago, Bárbaro, Druida, Necromante E Assassino, Rogue, Ladino Tem vários nomes Mas normalmente essas 5 são a base No Diablo 4 você só tem elas Agora por exemplo no Last Epoch Que foi o jogo que lançou agora Você tem elas E depois você tem uma ascensão dessas classes Então você tem mais possibilidades No Poi também você tem a ascensão de classe Ou uma especialização de classe Chame como quiser É basicamente a mesma coisa No Diablo 4 é uma coisa mais pé no chão Aliás é por isso que Diablo 4 se destaca tanto No meio da galera mais antigona de jogo Que enquanto Poi e Last Epoch Tem uma coisa um pouco mais fantasiosa Ah o Druida você vai escolher ele e ele vai ser só um cara com martelo Quando você especializa ele consegue ser um cara que se transforma em animal Ou você consegue virar um domador de fera Ou você consegue pegar o seu mago e fazer ele ser um mestre das runas Ou por exemplo no Poi você vira uma bruxa e você pode virar uma ocultista Ou você pode virar, tá ligado? Sempre tem esse passo a mais Enquanto no Diablo 4 é bem mais pé no chão Você é mago, você é mago Você mexe com fogo, gelo, eletricidade Acabou Ah você é bárbaro Você corre, bate no chão e é isso Claro que isso limita a quantidade de coisas que você pode fazer nos jogos E é por isso que nessa escala de qual é mais complexo, qual é mais simples, qual é mais tranquilo, qual é mais pesado Diablo 4 é o mais perfeitinho, mais bonitinho pra você começar eu acho Pelo menos pra você entender como funciona esse tipo de jogo, eu acho que é o mais legalzinho Mas é óbvio, isso aqui não é uma regra, eu não tô cagando regra aqui, pelo amor de Deus Depois de escolher sua classe e começar sua primeira temporada Eu não vou tomar aqui segunda vez que você tá jogando como base Eu vou tomar a primeira, você tá começando o jogo Você tem que fazer a história Isso é obrigatório em todos os jogos, você tem que fazer a história pelo menos uma vez E é claro que tem jogos que a história é um pouco mais pesada Diablo 4 é um exemplo disso Diablo 4 tem um universo inteiro, tem desde o Diablo 1, é muita coisa, é um universo bizarro Qualquer pessoa que já pegou pra ver histórias de Diablo aqui sabe que é um absurdo comparado com os outros Eu pelo menos não conheci nenhum outro RPG que chega no nível da história do Diablo 4 Então o Diablo 4 realmente é uma experiência, ele quer que você aproveite a história E a história é bem da hora Enquanto o Last of Us aqui, por exemplo, a história é meio chada, é meio foda Isso é só uma parte que você tem que passar E o Poi é a mesma coisa Então alguns focam mais na história, nessa experiência da história Você realmente ver, ler os diálogos, entender os personagens Enquanto outros, a história é só um processo que você não pode evitar Pra chegar em determinado lugar, lá no finalzinho Ou você liberar as coisas pro seu pós-história funcionar do jeito que você quer Ou pelo menos do jeito que deve funcionar, tá ligado? Em facilidade, com certeza, Diablo 4 é o mais tranquilo Agora, pra entrar em RPG, pra entrar assim, de cabeça Eu acho que o equilíbrio talvez possa ser interessante, tá bom? Na minha humilde opinião agora, se você é um player um pouco mais... Vamos chamar assim, tá bom? Viciadinho, um pouco mais hardcore player E quer testar um bagulho um pouco mais avançado do que Diablo 4 Que eu disse que é uma coisa mais pra começar mesmo Se você quer dar um passo um pouco mais à frente Eu acho que Last of Us é o ideal Bastante gente nesse último mês, que foi quando o jogo lançou Entrou em ARPG Veio falar comigo que tava entrando E começou pelo Last of Us Até porque o jogo não é caro, é 100 reais Diablo 4, por mais que tenha na Game Pass agora Tem gente que ainda fala que não vale a pena E o preço do jogo antes da Game Pass era ainda mais caro Então, eu não tô aqui pra falar qual você deve ou não deve comprar Mas eu acho que os dois são os mais legaizinhos Diablo 4, mais tranquilo Last of Us é um pouquinho mais completo, eu diria Uma progressão um pouco mais pesada Caso você tenha um pouco mais de tempo Mas não é nenhum jogo insano Poi é insano Poi, se você quer entrar num jogo assim Eu tenho, mano, muitas horas pra colocar Pô, desse igual, muita gente começou pelo Last of Us E percebeu que, pô, eu quero um bagulho mais pesado E foi pro Poi Ou muita gente começou direto no Poi e falou Cara, é isso que eu quero E se apaixonou pelo jogo Que aconteceu no meu canal com muitas pessoas Por sinal Poi é o mais absurdo de todos, entendeu? Poi é o mais pesado É o, mano, que você mais vai quebrar sua cabeça Só que assim, o jogo vai te dar tudo o que você quer O que você pensar, você consegue fazer É realmente assim O céu é o limite Ou a sua experiência é o limite Até você aprender É bizarro E Poi é de graça 100% de graça Então tem aquele negócio O mais simples é o mais caro O meio do caminho é o meio do caminho E o mais fudido de difícil de todos O complexo é o grátis Então você pode, talvez, começar pelo Poi se você quiser Tá vendo, tem bastante oportunidade, né? Tem outros vários jogos Eu tô usando os três aqui Porque são os três mais conhecidos Os três mais famosinhos aí da atualidade, tá bom? E eu acho que a principal diferença entre todos eles Começa mais ou menos Ah, vamos pegar da metade da história pra frente Já no quadro, como eu disse Aproveita a história Joga o jogo A história é super da hora de jogar Vai tranquilo E quando você acaba a história Você chega no pós-história O jogo te dá um negócio de Tá, acabou a parte de tutorial Agora vamos começar a jogar Ele te dá logo um upgrade de item Upgrade de dificuldade Toma aqui Agora seus itens não são mais normais Agora eles são sagrados E aí o seu item vai ter uma borda diferente Vai ter um visual diferente Ele vai ser bem mais forte também Enquanto no Last of the Rock É claro que por um milhão e meio de mecânicas E coisas que o jogo já tem Além do Diablo Você já consegue ficar bem mais forte Desde, sei lá Antes da metade da história Até você já começa a fazer uma forma melhor Pro seu boneco Com o sistema de facção do jogo De trade do jogo liberado Você pode fazer muita coisa Com o sistema de missão e recompensa Durante a história Missões que não tem nada a ver com a história Você consegue também dar um boost No seu personagem Eu acho que tá dando pra perceber a diferença De um jogo mais básico Pra um dos jogos um pouco mais avançados Nessa mesma categoria de ARPG Então quando você acaba a história do Last of the Rock Normalmente você já tá ok Pelo menos Você não vai tá tão perdido assim Enquanto o Diablo 4 te oferece um tier novo de item O Last of the Rock fala Cara, foda, continua o que você tá fazendo Enquanto o Poi A partir da metade da história O jogo corta a sua perna E fala Foda-se, agora você vai ter que dar um jeito no que você tá fazendo Joga até o final E quando você chega no final Ele vai e corta a sua perna mais uma vez E é bem mais difícil Bem mais complicadinho Não é como se você não fosse conseguir jogar Poi Meu Deus, é uma desgraça jogar o jogo Claro que não, mas é um jogo que cobra um pouco mais de você saber o que você tá fazendo Sabe? Não querer meter o loco E é aí que eu até deixei um tópico separado pra isso Que é quando você tá acabando a história pelo menos Ou no caso, passou da metade da história Caso você esteja no Poi É quando as builds começam a existir Normalmente até esse ponto você só vai botando qualquer merda Ai, vamos lá, vai, bota qualquer coisa O que tá dando mais dano eu vou usar Não vou ligar pra shield Pra defesa Pra teleporte Mobilidade E aí quando você chega nessa metade Ou nesse final da história Você começa a ter que fazer alguma coisa Senão seu boneco vai ficar uma merda Já no Poi O jogo te obriga um pouco mais a fazer isso Porque se você não tiver vida Você vai tomar um tap Vai morrer Ou se você não tiver resistência O jogo diminui as suas resistências A ponto de você ficar com resistência negativa Ou seja Os bichos além de te dar dano Eles vão dar dano adicional de cada elemento No Last Epoch A parte de complexidade disso Tá nas árvores De cada skill Que é bom você ter pelo menos O mínimo de noção Porque caso você faça merda Você vai ter que voltar ao nível da skill E upar de novo não é tão fácil assim na história Então o jogo vai te punir um pouquinho sim Então Pós-história é quando as builds começam a fazer algum sentido Você começa a ter que equilibrar um pouco de dano Com um pouco de defesa Com um pouco de mobilidade Começa a decidir alguma coisa E talvez pegar um guia Pra primeira vez não tem problema Você pegar um guia pra aprender a jogar esse jogo É a coisa mais normal do mundo Principalmente no POI E essas builds iniciais aí Esse primeiro Primeiro Flash Do que deveria ser a sua build Ou do que vai ser lá no futuro Te ajuda pra começar os primeiros farms Do pós-história Até porque esses jogos São bem focados nisso No farm Pós-história Por mais que o POI e o Pós-história Façam você repetir a história Todas as vezes que você vai jogar Eles são mais complexos Então eu acho que faz sentido isso Tá bom? Tem gente que não concorda Mas só comentando aqui Você tem esse comecinho Porque esses farms do pós-história Podem ser muito complicados E sua build for podre E com farms eu tô falando Entendam bem isso aqui No Diablo 4 é Dungeon No Lash Pocket é Monólito Ou Dungeon também Que tem lá E no nosso querido POI Claro tem 4 milhões de coisas diferentes É o jogo que mais se destaca em coisas pra fazer Mas eu vou considerar aqui Os primeiros tiers de mapa São os mapas brancos São bem fáceis Então pelo menos pra você conseguir fazer Os primeiros níveis de mapa Que é o mínimo que você tem que conseguir fazer É bom você ter essas builds É bom você conseguir farmar Pra daí conseguir pelo menos Ter a chance de pegar algum item Pra conseguir subir a dificuldade E normalmente dificuldade Ou deveria ser assim sempre né Dificuldade e recompensa Funciona do jeito bem gostosinho nesses jogos Quanto maior a dificuldade Maior a recompensa Então é claro que você quer melhorar sua build Pra fazer uma dificuldade bem maior Pra conseguir item bem melhor E as vezes até Se você já tá acostumado com isso Com economia Alguns jogos desses tem economia E aí com uma dificuldade maior Os itens valem mais E aí com mais dinheiro Você consegue comprar item melhor E aí você tá entendendo como é que funciona né Então é claro que você quer fazer farm E nisso também entra uma parte do jogo Que é uma coisa que muita gente pergunta Principalmente quando vem de outros jogos Que é PVP O PVP eu não ia falar muito nesse vídeo Eu vou falar bem rápido Ninguém liga pra PVP e a RPG Porque se você for pegar Poi como exemplo É muita coisa na tela É muita bagunça E a diferença de uma build pra outra As vezes é insana As vezes você pegou um item na história Como eu disse Naquela partezinha que você tá fazendo build Que te deixa mano 100 vezes mais forte Do que o cara que tá fazendo A mesma build que você Mas que não dropou aquele item Então PVP é uma coisa Normalmente é bem ignorada No Diablo 4 teve sim A sua época de PVP Mas era quando tava todo mundo bem No comecinho Eu já fui jogador de PVP do Diablo 4 Eu gostava muito Mas rapidamente fica bem Desbalanceado Porque em ARPG é muito normal Ter uma classe sempre Muito mais forte do que as outras Isso é um padrão Pra galera mais casual Conseguir jogar Pra galera que tem menos tempo Conseguir jogar E também porque não dá pra balancear As classes Sempre 100% Não existe isso Então se você tá vindo pelo PVP Eu tomaria cuidado Tá bom? Pra não me decepcionar Continuando agora Deixando o PVP de lado Depois de você fazer seus farms Mexer com a economia a primeira vez Diablo 4 agora Vai ter uma melhoria bizarra Na economia Agora realmente vai existir Uma economia no jogo Até então não tinha muito isso A temporada 4 Vai mudar bastante coisa No Diablo 4 Então o que eu vou falar aqui Vai ser baseado no Last Pock E no Poi Deixa o Diablo 4 de lado Pra essa parte Que eu vou falar aqui agora Que é A conclusão das suas builds Ou pelo menos Quando você já decidiu O que você vai fazer Você sabe o que você tem que fazer Tá seguindo o guia talvez Ou não Mas você já tá decidido Como você chega lá Claro Farmando Se você é um cara que gosta de trade Você vai fazendo trade Pega o item Vende Melhora Vende Ou dá o seu jeito De dropar alguma coisa Ou acha algum tipo de farm Target Que no caso Bem no literal mesmo Você mira em um tipo específico De item Farma ele E depois você vende E você pode ficar fazendo E refazendo isso infinitamente A RPG são jogos de repetição Olha só que coisa Também tem aí no caso No Last Pock Sistema de dungeons E facções Que te motivam A jogar sozinho Sem trade Sem interação Com outros players E aí o jogo te dá Uma determinada coisa Pra você fazer Fez aquilo Tá bom Vou te dar tal recompensa E aí você ganha E você vai tentando fazer sozinho Tem um modo Que é bem conhecido Nesse jogo Se você for entrar agora Você vai perceber Chama Solo Self Fount Que é puramente Você acha tudo sozinho Você faz tudo sozinho Você tá proibido De interagir Com outros tipos de jogadores Normalmente esse modo É um pouco mais direcionado A galera Um pouquinho mais experiente Pelo menos Que já sabe o que tá fazendo Porque né O jogo te proíbe De ter contato Se você quiser ter contato Você tem que criar outro personagem Normalmente é assim que funciona Então é um bagulho meio delicado Mas como eu disse No começo do vídeo A otimização máxima É o seu objetivo Normalmente Ou pelo menos Até você cansar de fazer isso Então Você sabe que o item Precisa te dar Dano, vida e armadura Esse é o cenário perfeito Então você vai pegar esse item Até dropar um dele Que dê dano, vida e armadura Porque você precisa de X quantidade de vida Ou X quantidade de armadura Ou você precisa ter As suas resistências Inteiras capadas Ou você precisa Passar de tal cap de dano Pra conseguir fazer tal conteúdo Normalmente aí também Que entram as batalhas Mais picas do jogo Mais absurdas do jogo Que é Uber Principalmente se você tá no POI Você vai ver muito isso Uber Boss É uma coisa muito falada No Diablo 4 também Tem Uber Óbvio Mas é uma coisa Um pouquinho mais tranquila É menos difícil Por mais que tenha mecânica Assim como eu já disse Várias vezes no vídeo POI é um bagulho Um pouco mais escrachado Mecânica lá É mecânica mesmo E vai cagar na sua cabeça No Last Epoch É a mesma coisa Também tem Uber E também tem mecânica E é um bagulho Um pouco mais pesado E normalmente Uber São os bosses Mais podas da história Só que numa versão Muito mais forte deles E depois tem até Uber Uber Que é só O boss Mais forte ainda E aí claro A recompensa é ainda melhor E daí você tem que tá Com uma build Muito boa Muito difícil Tem a galera que faz isso No Hardcore E aí você vai conhecer Os players mais psicopatas De todos E se você tiver no POI Ainda tem modos Que deixam o seu jogo Ainda mais difícil Que no Hardcore Então você vai percebendo Que a galera gosta De se desafiar Gosta de fazer a coisa Cada vez mais perto Do limite E se você tá vindo De Souls-like Você vai acostumar com isso Porque é a mesma É a mesma forma de pensar Eu quero fazer Tudo que eu já fazia Só que 30 vezes mais difícil Porque sim, tá ligado? Afinal O tesão de jogar RPG Tá em melhorar Sua build De algum jeito Fazer X conteúdo Do jeito mais da hora De todos Fazer a build Mais exagerada Que pisca a sua tela Parece ter uma flashbang Na sua tela Ou fazer meteor Ou você fazer o que você quiser E aí também entra A última parte Que eu quero falar aqui Pra vocês Que é RPG é um tipo de jogo Que você pode jogar Infinitamente Se você quiser Porque o O fator Rejogar Esses jogos O quanto você consegue Rejogar eles Quem decide é você Entendeu? Eu tinha 4 necromantes No Diablo 4 Na primeira temporada E desses 4 3 eram exatamente iguais Eu joguei do 0 Porque sim Sabe? Não teve nenhum motivo Eu só joguei Porque sim E Diablo 4 é o mais limitado deles É o que tem menos Escolhas pra você fazer Você não tem uma ascensão De classe Você não tem um upgrade Insano de coisas Você é um pouco mais limitado Agora imagina isso lá no POI Que é o supremo Você faz o que você quiser Você pode fazer qualquer build Pra qualquer classe Praticamente Então você pode fazer Uma porra de uma geladeira enorme Um berserker Nossa Com uma varinha Tá ligado? Fofinho Mano Nada a ver Flashpok Ascensão ajuda muito Você pode fazer muita coisa Bizarra Também tem o craft Desses jogos Que eu nem usei Falar sobre isso Nesse vídeo Porque Aí é um conteúdo Muito específico E que vai ficar Muito profundo Eu acho que não preciso Falar disso nesse vídeo E craft Você Mano Desmembra as coisas Do jeito que você quiser É assustador Então assim Você pode começar o mago Chegou a nível Acabou a história Vamos pegar um cenário mais simples Acabei a história de mago Não gostei Tá bom Vou começar de bárbaro Faz a história de bárbaro Pô não gostei Tá bom Faz de ladino Faz o que você quiser Normalmente os baús São compartilhados Então não é porque você Tá recomeçando Que você vai perder Os seus itens Entendeu Que tá no seu baú Tá no seu baú Vai começar na outra classe também O gold normalmente É compartilhado também Então você não vai Ser cuspido pelo jogo E punido Por não ter gostado De alguma coisa Ou por estar começando Do zero em outra classe Novamente Dica aqui Minha Quer começar Assim Do começo Mais puro e simples Você tem uma grana Pra gastar Diablo 4 Eu acho que é o mais fácil Simples Quer começar no mais equilibrado É o meio do caminho Entre Diablo E Poi Last Epoch Eu acho que é o perfeitinho 100 reais Você faz o que você quiser Tem meio mundo de tutoriais O jogo é bem tranquilinho É bem fácil de entender Como o jogo funciona O jogo é maneiro É em PTBR Então uma delícia Sinceramente E caso você seja Um cara mais tryhard Que não Sabe Que tem mais tempo Pra gastar mesmo Que quer gastar Mano Quer entrar nesse gênero Assim de cabeça Poi Simples E você vai ser Mano Chupado pelo Poi Você vai ser sugado Pelo Poi O Poi vai te engolir E amigão Esse ano Tá só começando Tem coisa de Poi 2 Então se você entrar no Poi Agora é a hora perfeita A liga nova do Poi Começou hoje Por sinal Quando eu tô gravando Esse vídeo Então pelo amor de Deus E liga É a mesma coisa de temporada Que eu disse lá no começo Caso você não tenha entendido ainda Diablo 4 vai passar Pra uma mudança absurda Last Poi Que acabou de lançar Tem vários outros RPGs Que tem novidade Esse ano também E o gênero Tá crescendo Querendo ou não Eu acho que entrar nele agora É uma das melhores coisas Que você faz E caso você queira ver Vários vídeos aqui Pode se inscrever no canal Sinta-se à vontade Eu não vou reclamar Pelo amor de Deus E no mais é isso Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham dado pra ajudar Espero que tenham dado pra apresentar Pelo menos vocês Pra ARPG Se você nunca jogou É isso Eu sei que é um vídeo Bem fora do normal Aqui no canal Mas espero que tenham dado pra ajudar Considere virar um membro do canal A partir de 3 reais Ajuda muito Adeus Tchau